Esse salgado é simples, fácil e delicioso. É ótimo para o lanche e para o seu fácil venda, para ganhar um dinheiro extra. Para essa receita você vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo, 30 ml de óleo, 150 ml de água, 1 colher de chá de sal, 5 gramas de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de açúcar. Vou começar colocando na bacia todos os ingredientes secos. Aproveitando já peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as receitas. Misture bem, assim vai ajudar a dar explosão na fermentação. Coloque o óleo e a água. O óleo que eu estou usando é usado, por isso que ele está escuro. Misture bem até a massa ficar nesse ponto. Fica lisinha e não está grudando na mão. Vou voltar a massa para a bacia e vou sovar por uns 10 minutos. Esse é o ponto, uma massa bem branquinha e bem macia. Em seguida vou colocar um pouco de farinha na bancada e vou abrir a massa. Abra a massa com o auxílio de um rolo ou de uma garrafa de vidro. Vai ficar assim, mais ou menos meio centímetro. Agora vou acertar a massa e vou fazer tiras de mais ou menos dois dedos. Esse salgado ele é muito fácil e você pode estar fazendo para o lanche ou para o seu face-venda. Você vai gastar pouco e vai render bastante salgado. E para o recheio vamos usar mais ou menos umas 10 salsichas. Pegue uma tira de massa e comece a enrolar aos poucos sobre a salsicha. Olha como que eu estou fazendo. Faltando meio dedo para chegar na ponta da salsicha, corte a massa e dê uma leve apertada. E vai ficar assim o nosso enrolado de salsicha. Deixe descansar por uns 10 minutos. Depois de ter descansado, pincele os enrolados de salsicha com uma gema de ovo. E para decorar o salgado, coloque um pouco de orégano por cima. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 20 a 30 minutos. E esse enrolado de salsicha simples, fácil e delicioso já está pronto. Você pode fazer esse enroladinho de salsicha assado para o seu face-venda ou para o lanche. É muito fácil e você vai amar essa receita. Um abraço e te aguardo no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto